Chega mais! Estamos no ar com o primeiro programa de 2019. Esse é o Balanço Geral Litoral. Seja bem-vindo, fique à vontade. Uma ótima tarde pra você. Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, todos os seus planos, seus objetivos, seus projetos. Esse ano, meu amigo, esse ano, minha querida, pode confiar, porque coloca aquela música, meu. Vai dar tudo certo na sua vida. Vai dar tudo certo. Se você colocar sua fé em ação. A nossa fé em ação. Vai dar tudo certo em todas as áreas. Se você pretende casar, você vai casar. Se você pretende encontrar um emprego, você vai conseguir. Se você pretende mudar de área, vai mudar. E eu só sei de uma coisa, você vai ficar com a gente o ano inteiro aqui. Porque o Balanço Geral vai continuar te informando, te entretendo, te divertindo. E a sua participação é mais do que importante, mais do que essencial.